Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar tudo sobre o IPCA, o índice oficial da inflação no Brasil. Quando ele está alto, você vai sentir no seu bolso. Eu já te explico melhor e enquanto isso, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para não perder nada que acontece por aqui. IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É uma medida usada para calcular a inflação, ou seja, a variação dos preços dos produtos e serviços que consumimos. Quem calcula o IPCA todo mês é o IBGE, com base em uma cesta de produtos e serviços que representa os gastos de consumo de famílias brasileiras com renda mensal de até 40 salários mínimos. Essa cesta de produtos leva em consideração categorias como alimentos, transportes, moradia, vestuário, sendo que cada uma vai ter um peso diferente no cálculo. Ao fazer esse levantamento, o IBGE compara o preço médio de uma mesma cesta de produtos e serviços de um mês para o outro. Essa diferença será convertida em um percentual que representa a taxa de inflação. Por exemplo, se o IPCA de hoje está em 0,5%, isso significa que a média de preços da cesta aumentou 0,5% em relação ao mês base. Em outras palavras, os preços aumentaram. O IPCA influencia várias áreas da economia. O governo pode usá-lo como base para ajustar salários, aposentadorias, benefícios sociais e até mesmo definir as taxas de juros. É por isso que também é uma referência para as metas de inflação no Brasil. Um IPCA mais alto pode afetar diretamente no preço que você vê aumentar nas prateleiras do mercado, muitas vezes perdendo seu poder de compra. Ou no reajuste anual do seu contrato de aluguel, que pode seguir a mesma variação do acumulado anual do IPCA. Conhecer o indicador também pode ajudar você a investir melhor, já que ao invés de aplicar o seu dinheiro na poupança, você pode buscar uma aplicação atrelada ao IPCA, garantindo pelo menos uma rentabilidade que supere a inflação. Por tudo isso, é bom ficar de olho nas divulgações sobre o IPCA, que apesar de não ser o único indicador, é o termômetro oficial da inflação. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, o nosso time está pronto para te ajudar. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto